Hoje eu quero te mostrar esse apartamento lindíssimo de 291 metros quadrados, mobiliado e decorado aqui em Porto Alegre, em moinhos de vento. Fica até o final que você vai se surpreender com essa mansão suspensa. Vamos lá conhecer então, desde o começo até o final? Vem comigo! Seja bem-vinda e bem-vindo querido e querida amiga ao apartamento decorado do Yu moinhos de vento da Goldstein Cirela. Uma parceria entre o premiado designer Felipe Stark e o Real Estate Junkinox, o Yu é uma empresa famosa no mundo inteiro por seus designs arquitetônicos arrojados e contemporâneos em hotéis e residências. O Yu moinhos de vento conta com menos de 30 apartamentos, é um por andar, 291 a 525 metros quadrados e infraestrutura completa e sem falar na gente da localização, juntinho do Parcão e do Shopping Moinhos. Uma das melhores cidades, uma das melhores capitais, um dos melhores endereços para se viver ou investir. Além disso, sem falar nos detalhes de acabamento, esse edifício foi pensado em todos os mínimos detalhes, desde a porta de entrada, desde lá da porta do raio de entrada até o canto do piso do apartamento, foi totalmente projetado e desenvolvido. Um lindo projeto! Yu moinhos de vento agora fecha uma parceria com o selo de alto padrão Goldstein Cirela. Gente, vocês tem que vir conhecer esse decorado. O edifício tá pronto! Gente, e sem falar da ainda a cobertura que nós temos à venda ainda. A vista de lá é cinematográfica. Assim que der, filmarei ela para vocês dar uma olhada. Mas gente, vale a pena conhecer esse decorado. Nós estamos atendendo você que tem interesse, né? Consulta a tabela de preço especial. Vale a pena você investir em um lugar que você vai se sentir muito bem. Gente, olha só o que que é essa parede 3D. Muito linda! Agora eu quero te mostrar o lavabo. Olha o detalhe da cuba e sobre cuba com LED. Ficou lindo, lindo, lindo aqui, gente. Gente, essa é a nossa cozinha, que ela foi estendida, tá? Deixa eu falar para vocês. Esse apartamento é um apartamento de 4 suítes que foi transformado em 3 suítes com o living estendido. A nossa parede, nossa sala de estar 3D seria a 4ª suíte, que foi transformada em living. Esta área de serviço foi ampliada também. Era uma dependência de empregada. Foi feito uma área de serviço com tamanho aproveitável e uma dispensa de alimentos. Aí você acabou de entrar na nossa primeira suíte. E esse é o banheiro da nossa primeira suíte. Esta é a segunda suíte, que ficou linda. Detalhe que chama atenção aqui. É um papel de parede diferenciado. Na verdade é um adesivo, né? Lindo também. Dá uma olhada nos detalhes dessa segunda suíte. E por fim, vamos entrar na suíte master. Gente, você já viu uma suíte com dois banheiros que se interligam masculino e feminino? Para não ter aquela briga, o marido está escovando o dente, a mulher está tomando banho, faz tudo ao mesmo tempo, sem precisar abrir a porta para o outro. Aqui você pode fazer. Gente, como vocês sabem, a minha origem é da praia de Capão da Canoa do Rio Grande do Sul. E lá nós temos casas de milhões, mas eu nunca vi nenhuma casa, nenhum apartamento, uma suíte igual essa, gente. Dá uma olhada como ficou linda essa suíte. Não sei se vocês notaram, mas aqui é a segunda porta do mesmo banheiro que se interliga o box com uma linda banheira. Cuba masculina e feminina separadas por portas. Lindo, lindo, lindo. Ótima ideia da arquitetura. Aliás, eu vou deixar o nome dela aqui embaixo nos comentários. Se você quiser contatá-la, chama aí. Gente, dá uma olhada no tamanho desse closet que a gente tem aqui. Olha o tamanho dos guarda-roupas, bem funcionais, sem portas. Ideal para aqueles bagunceiros que não conseguem achar roupa. Não tem problema. Vale a pena vir conhecer esse decorado, tá muito lindo, muito lindo mesmo. E gente, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. E eu me despeço aqui fazendo uma pequenininha maratona nesse pequenininho apartamento. E se você quer conhecer ele, gostou, quer ver preços e valores, chama aí nos comentários. Muito obrigado. Deus abençoe seu dia. Até o próximo vídeo. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho